Trabalhadora rural, dona de casa, empresária, professora, estudante, médica ou funcionária pública, seja quem você for, é simplesmente mulher. Mulher que merece ser lembrada, respeitada, amada e admirada todos os dias, por tudo o que representa, por ser sinônimo de força, de garra, de luta, de coragem e por nunca perder a capacidade de ser delicada, generosa e sábia. Mulher que, acima de tudo, merece ser tratada sem preconceito e com igualdade. A todas as mulheres desta terra, o nosso muito obrigado por vocês existirem, o nosso parabéns, porque o Dia da Mulher é todo dia. Uma homenagem da prefeita Talita Lassi e família a todas as mulheres de raposa. Mulher, 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 mulher. Mulher, mulher. Mulher, mulher. Mulher, mulher. Mulher, mulher. Mulher, mulher. Mulher, mulher.